Jogo sério para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos princípios de visibilidade. Esse é o projeto que eu estarei falando agora. Meu nome é Matheus Augusto, sou orientado pelo professor André Barros e co-orientado pela professora Fabiana Freitas. Os dispositivos eletrônicos vêm ganhando espaço na sociedade, devido ao seu uso, às suas facilidades, ao auxílio que ele traz no cotidiano das pessoas. E a disciplina de IHC, Interação Humano e Computador, tem trabalhado e se preocupado na qualidade da interação da pessoa do ser humano com esses dispositivos. E a academia vem investindo na formação de profissionais para desenvolver interfaces desses dispositivos eletrônicos que cada vez mais satisfaçam as necessidades dos seus usuários, divisando sempre a qualidade. Só que tem uma diversidade, tem algumas adversidades, esse processo de aprendizagem da disciplina de IHC, por conta da massividade de conteúdo teórico, que muitas vezes o aluno não consegue assimilar e acabando desinteressando pela disciplina. E aí o uso dos jogos dentro dessa área de ensino vem como uma abordagem para atrair o aluno e despertar a atenção dele e também está motivando ele a aprender esse conteúdo, para que ele venha se tornar um profissional capacitado no mercado de trabalho, preocupando-se com a qualidade da interface, as interações que os usuários vão ter com suas aplicações. O objetivo desse trabalho é desenvolver recursos para auxiliar no desenvolvimento de jogos no processo de aprendizagem de IHC. Foi feita uma revisão bibliográfica, fazendo ali a revisão sistemática de literatura, ou técnica de snowboard, para trazer a primeira, a priori, algum entendimento sobre o assunto, sobre os jogos sérios aplicados na aprendizagem ali em IHC. O resultado disso foi uma publicação no CBI. Outro método utilizado nesse trabalho para pesquisa com o CERN, que teve como base os insumos dos resultados da pesquisa anterior na revisão bibliográfica, foi utilizado para desenvolver o questionário que foi aplicado nesse preciso consultório. Ali a gente pôde obter a informação dos usuários de jogos pré-aprendizagem, ali no público-alvo, do pessoal de graduação, pós-graduação da área de ciência da computação. O resultado disso foi a publicação na revista, na ReNote. E, por fim, o outro método que a gente esteve utilizando nesse projeto foi o trabalho colaborativo. Como se trata de um projeto, recursos digitais didáticos para a interação humano com o computador, esse trabalho, presente trabalho, teve a contribuição de outros alunos pesquisadores que estavam desenvolvendo outras pesquisas paralelas e que, mutuamente, fomos contribuindo um com o trabalho dos outros. Então, na RSL, a gente conseguiu ter um conjunto de características identificadas em jogos e aplicadas na aprendizagem em IHC. Atributos gerais, como tempo de jogo, número de jogadores, requisitos de qualidade, experiência do jogador. Já no survey, a gente conseguiu uma lista priorizada desses aspectos de qualidade que foram incorporados junto com outros estudos. E a gente foi estudar quão esses atributos, essas características eram apreciados pelo público-alvo, o pessoal que jogava, que estava jogando jogos para aprendizagem. E ali a gente ranqueou isso, conseguiu uma lista priorizada desses aspectos de qualidade de jogos. Entre eles, requisitos de qualidade e experiência do jogador. E, por fim, esse trabalho colaborativo contribuiu ali na concepção de alguns jogos desenvolvidos em outros projetos, prototipação, análise e teste desses protótipos de jogos. E a elaboração de um banco de perguntas e respostas para estar sendo usado nesses jogos de aprendizagem. E, trazendo mais um pouco de discussão sobre os resultados alcançados, a gente consegue, através dessa análise na RSL dos jogos em IHC, consegue trazer um suporte para a escolha de alguns jogos pelos professores, para saber quais os prós e contras para se aplicar algum daqueles jogos no ambiente de ensino e para ensinar algum conteúdo de IHC para os alunos. A gente consegue também obter desses resultados insumos para desenvolvimento de jogos, outros jogos de aprendizagem IHC, com uma lista priorizada dos aspectos de qualidade. Ter um entendimento também ali do público-alvo, jogadores, desses alunos de graduação e pós-graduação na área de ciência da computação, o qual foi voltado a esses jogos e também muitos dos jogos analisados na RSL. E, por fim, contribuição desse trabalho com pacote de pesquisa para a replicação do survey e também está melhorando o estudo posteriormente. E ficam aí meus agradecimentos aos alunos, pesquisadores, que colaboraram aí no projeto do Ociclec, no projeto dele de TCC, no jogo de aprendizagem sobre persona, ao Lucas e ao Cauê, com o projeto dele de TCC, no jogo sobre aprendizagem de heurística de Nielsen, e ali com o João Gabriel, no projeto de PIBIC dele, com o jogo de aprendizagem sobre acessibilidade. E aos orientadores, André Barros e Fabiana Fris de Mente. Muito obrigado.